E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma das receitas mais acessadas do meu site, que é o iogurte caseiro. Sempre que eu posto aí nas redes sociais ela bomba, então por isso eu vou trazer em vídeo também para garotada aí, para mulherada e para rapaziada aprender. Vem comigo que a receita tá show, tá show, vem. Começando a nossa receita de hoje pessoal, vamos colocar o nosso leite aqui em uma panela e ligar o fogo em fogo médio. Deixe ele no fogo por alguns minutos até que ele fique morno, não vamos ferver esse leite, tem que ficar em temperatura morna, mais ou menos uns 45 graus. Quando o seu leite estiver morno, vamos acrescentar aqui o leite em pó, o iogurte e o açúcar a gosto. E mexa bem. Lembrando que essa etapa da receita aqui é com o fogo desligado já, tá? O nosso leite chega ao ponto morno e depois desligamos o fogo. Por último eu vou acrescentar uma gelatina aqui de morango já dissolvida em uma xícara de água e vou misturar bem aqui por uns dois minutinhos. E olha só que legal pessoal, eu passei para cá porque fica mais fácil da gente colocar no recipiente. Dá mais ou menos um litro, um litro e pouco de iogurte, é uma receita muito econômica e que fica muito gostosa. Eu vou passar com o recipiente de vidro, caso você não tenha, pode ser um de plástico mesmo. Então vamos lá. Vamos agora deixar descansando por 24 horas, sendo que dessas 24 horas eu vou deixar 4 horas em temperatura ambiente e depois mais 20 horas na nossa geladeira, tá? Na geladeira mesmo, só para conservar e ficar muito gostoso. Então eu já volto para mostrar para vocês o resultado final. Passaram-se 24 horas e eu mudei até de roupa para vocês verem que é verdade. Realmente ficou na geladeira 24 horas e fica muito bom pessoal. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem agora. Vocês viram que cremoso que fica esse iogurte? É muito gostoso mesmo, rende bastante. Dura até 7 dias na geladeira. E olha, eu tenho certeza que se você tiver filho ou sobrinho ou crianças pequenas vão adorar. E claro, é uma nostalgia a gente fazer e lembrar também da nossa infância. É isso aí. Deixe um like aqui para ajudar o canal. E até a próxima receita, que agora eu vou tomar isso aqui tudo sozinho. Fui! 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 Fui!